Olá, meus amigos e minhas amigas! Tudo bem com vocês? Professor Andrade por aqui mais uma vez e hoje falaremos detalhe por detalhe, como de costume aqui no nosso canal, sobre a nota de corte do último concurso do INSS que aconteceu no ano de 2016. Estamos aí com o edital do INSS 2022 aberto, as inscrições se iniciaram hoje no dia 16 de setembro e se estenderão até o dia 3 de outubro. Então tem muita gente aí querendo saber mais sobre a nota de corte, que é para já ir se preparando para este concurso de 2022. Pensando em vocês, gravamos este vídeo aqui com todas as informações que vocês precisam para entender de uma vez por todas este negócio de nota de corte, tudo bem? Eu me chamo Andrade Van, sou pedagogo e te convido a se inscrever aqui no nosso canal, visto que trazemos conteúdos relacionados a concursos públicos todos os dias. Então se não quiser perder o nosso conteúdo, é só se inscrever, ativar o sininho, que o YouTube vai te notificar assim quando postarmos vídeos aqui, tudo bem? Então pessoal, lá em 2016 tivemos 950 vagas para o técnico de seguro social, que é o mesmo cargo que temos agora em 2022. Este ano temos aí mil vagas para este cargo, lembrando que essas mil vagas são imediatas, ou seja, quando você for aprovado na prova objetiva e depois no curso de formação, você que passou dentro dessas mil vagas já vai ser chamado. Agora você que não passou dentro das vagas vai ficar em cadastro reserva. Quantas vagas temos para cadastro reserva? 2.500 vagas para cadastro reserva. Então bastante vagas, um montante de 3.500 vagas ao todo, se formos considerar as vagas imediatas e as vagas de cadastro reserva. Então, lembrando também que era a Sebrasp, foi a mesma Sebrasp que organizou o concurso em 2016, e este ano também será a mesma banca. Então a nota de corte não vai ter muita diferença não. Antes de nós iniciarmos para falarmos sobre a nota de corte que foi em 2016, é preciso que vocês entendam direitinho o que vem a ser uma nota de corte em um determinado concurso. Então, a nota de corte, o nome já fala nota de corte, cortar alguém, cortar alguma coisa. Então, ela nada mais é do que a nota mínima que um candidato precisa obter para dar seguimento nas próximas etapas do concurso. Ou seja, se você não atingiu a nota mínima em 2022, você não pode dar seguimento ao curso de formação, uma vez que você não ficou dentro das mil vagas. Então, a nota de corte nada mais é a nota mínima que ainda possibilita você estar entre os mil ou ainda que você fica fora dos mil das vagas imediatas. Tudo bem, pessoal? Olha, se o candidato não alcançar essa nota, ele pode estar classificado, mas não está dentro do quantitativo que é chamado para as demais fases. Ou seja, nós temos em mil vagas imediatas. Se você ficar em mil e uma posição, você pode dar seguimento ao curso de formação, mas vai ficar no cadastro de reserva. Então, para o curso de formação, só vai mil pessoas. Perdão. Então, se você estiver em mil e um lugar, daí você já é desclassificado para o curso de formação. Agora, se você estiver até o mil, você ainda é chamado para este curso de formação. Então, essa nota de corte foi a nota que cortou, colocou um determinado para dentro e tirou um determinado candidato para fora. Então, o nome já fala, tá, pessoal? Resumindo, a nota do último candidato classificado para as próximas etapas. Então, é um dado valioso, a nota de corte, para aqueles que querem concorrer a uma vaga, pois é um indício do desempenho que a pessoa precisa ter na prova. Só que é importante vocês terem noção disso. A nota de corte, ela não vem no edital. Não vem lá escrito. Olha, você tem que tirar 100 pontos para estar dentro das vagas. Não, porque vai depender do nível dos candidatos. Então, não tem como nós dizermos aqui, a nota de corte do concurso do NSS 2022 vai ser 100 pontos. Não tem, porque se tiver candidatos que atingirem essa nota maior, não sei quantos pontos ainda, eu tenho que observar o edital, quantos pontos vai valer a nota deste ano. Só que em 2016, a nota máxima valia 120. Então, no edital não vem dizendo, olha, você tem que atingir 100 para estar dentro das vagas. Não, você tem que atingir o máximo. E se, por acaso, você dando o seu melhor, ficar entre esses 1.000, aí sim, você ficou entre os classificados. Agora, se você ficou entre 1.000 e 1, você já é considerado um classificado, porém, a nota de corte te tirou das próximas etapas, que é o curso de formação. Tudo bem, pessoal? Entenda isso aí. Lembrando também que em 2016, a nota de corte foi diferente em cada região. Como nós sabemos, o concurso do NSS é quase que igual ao concurso do Banco do Brasil. É por região. Então, quando você for fazer a sua inscrição, você vai escolher uma região que quer concorrer à vaga naquela determinada região. E quando você escolher, você vai estar brigando por aquela vaga dentro daquela região. Ah, mas o concurso do NSS não é um concurso nacional? Sim, é um concurso nacional, porque temos vagas em todas as regiões do Brasil. Porém, você deve escolher a região que você quer brigar por uma determinada vaga. Não é que você vai brigar no território nacional, não. Você vai brigar em uma determinada região por determinada vaga que aquela região está oferecendo. Então, aqui nós vamos falar a nota de corte de 2016, de região por região. Olha lá, vamos conferir aqui a pontuação da nota de corte de 2016, tá galera? Beleza. Fortaleza no Ceará, a nota de corte foi de 100. Nós vamos trazer essa nota de cima para baixo, ou seja, a nota maior para a menor, tá bom? De forma decrescente. Fortaleza no Ceará, nós tivemos a nota de corte de 100 pontos, ou seja, quem atingiu 100 pontos ficou dentro das vagas, quem atingiu 99 pontos lá em Fortaleza ficou fora das vagas. Ó, corte, tá bom? Igual tem uns anúncios aí, corte, Tramontina. Então, em Vitória, no Espírito Santo, 100 pontos também, a nota de corte foi 100, quem atingiu 100 ficou dentro, quem atingiu 99 ficou fora. BH, que é a nossa capital mineira, Belo Horizonte, a nota de corte também foi de 100 pontos, quem atingiu 100 ficou dentro, 99 ficou fora. Curitiba, no Paraná, 100 pontos também, olha, só notona. A nota valia, a nota máxima aqui era 120, tá, pessoal? Rio de Janeiro, 100 pontos também a nota de corte. Maceió, em Alagoas, 99. Aqui, quem tirou 99 já conseguiu ficar dentro, lá em Alagoas. Lá em Maceió, no estado da Alagoas. Então, quem atingiu 90, quem conseguiu a nota de 99 ficou dentro, quem tirou 98 ficou fora. Rio de Janeiro, quem tirou 99 já ficou de fora, porque a nota mínima é que deveria ter tirado lá foi 100, quem tirou 100 ficou dentro, entendeu? Teresina, no Piauí, 99 também. Natal, no Rio Grande do Norte, 99. Distrito Federal, é o nosso, é o Distrito Federal aí, né? Do Brasil aí. 98 a nota de corte, já baixou um pouquinho lá em Brasília. Já baixou um pouquinho aqui, ó, 98 no Distrito Federal. João Pessoa, também, 98. Salvador, Bahia, 97. Já baixou também em Salvador. Goiânia, 97. São Luís, no Maranhão, 97. Recife, 97. Porto Alegre, 97. Aracaju, 97. Belém, 95. Baixou mais um pouco. São Paulo, olha, ó. 94. Manaus, 94. Boa Vista, 93. Florianópolis, 93. Palmas, 93. Campo Grande, 92. Baixou mais um pouco. Porto Velho, 92. Cuiabá, 91. Macapá, 90. E Rio Branco, 89. Estas foram as regiões que tiveram as vagas em 2016. Este ano, nós temos mais vagas em determinadas regiões. Que é o caso aqui de uma região muito próxima de nós. Montes Claros. Nós tivemos vagas. Nós temos vagas para o ano de 2022. Tudo bem? A nota máxima era de 120. E como vocês viram aí, a nota mínima em todo o território do Brasil foi de 89. A nota menor foi de 89. Porém, lá no Rio Branco. Quem tirou 89 no Rio Branco, passou. Quem tirou 89 no Rio de Janeiro, não passou. Então, dependeu de região para região. Tudo bem? Então, galera. É isso aí o vídeo de hoje. Eu quero deixar aí. Eu quero que vocês deixem nos comentários o que achou deste vídeo. E o que achou dessas notas de cortes aí. Tudo bem? Olha lá. E os dados mostram que as notas, em sua grande maioria, foram superiores a 90 pontos. O que quer dizer que o candidato deveria acertar 105 itens e errar apenas 15. 75% da prova. Tudo bem? É isso aí. Se vocês gostaram do vídeo, deixa seu like aqui. Comente e compartilhe nas suas redes sociais. Fico por aqui. Meu grande abraço. Aguarde o próximo vídeo que vai estar bem top também sobre o INSS. Falou. Até a próxima.